Hum, nosso almoço tá saindo pessoal, ó, esses espetinhos, eles são feitos dessa forma ó, com pimentão, tomate, cebola, carne de porco né, carne de porco, carne de vaca ó, tá vendo, olha que delícia, alguém já viu isso? Nossa, empanado também né, ó, um guardanapo lá é melhor, vou lá pegar um guardanapo, ó, eu descobri ali tá, quer mais? Não, não? Hum, esse espetinho aqui é muito bom, todo Natal a gente faz, porque esse ano a gente pegou e pediu pra uma moça fazer, ficou muito bom. Hum, e aqui, o que que tá saindo aqui? Hum, macarrão da vovó, com molho da vovó, hum, macarrão da vovó, molho da vovó, minha mãe pediu um guardanapo. Posso levar essa toalha? Não, toalha não. Já levo junto com essa salada? Guardanapo é guardanapo, toalha é toalha. Não, já levo junto com essa salada? Não, mas eu não vou usar isso, ela quer guardanapo é guardanapo, então eu põe isso aqui e levo. Mas ela quer o guardanapo pra usar em outra coisa, não só um guardanapo, pra cobrir os espetinhos fritos, tá limpo isso, ó, tá molhado, pra pôr nos espetinhos fritos. Não, ó, esse aqui tá limpo. Você põe os espetinhos fritos e esse aqui tampa a panela. Não vai. Saladinha, macarrão da vovó, molhinho da vovó. Me pôr, feijão. Hum, não vai dar boca hoje não, hein? O trem vai ser bom, bom demais, hein? Aqui a salada, aqui o guardanapo, pra cobrir aí. Gente, esses espetinhos a gente fazia todo Natal, menorzinho assim, ó. Esse ano a gente pediu pra uma moça fazer e ficou muito bom, ficou muito gostoso. Né, mãe? Congelado ainda, ó. Só descongela. Ah, foi o filé que fez. É, o filé não é isso. Não sei certinho. Mas olha, muito bom, tá de parabéns. É o jeito que a gente sempre fez, sabe? Carne, pimentão, tomate, cebola, carne de porco, carne de vaca, sabe? Tudo intercalado. E aí empana ele, né? Faz ele empanado. E aí na hora que frita, ó, olha como é que fica. O bicho, o voo é apaixonado nisso. O voanese. Gosta, né? Sempre gostou, né? Adoro. Todos nós gostam, na verdade. Mas o voo... Fala, Anís, cadê o nosso voo? Tá lá deitado. Tá deitado, né? O voo é temperado, acho que... Acho que tá temperado a salada, sim, mãe. Vamos ver o nosso voo. Foi na missa, ó. Tá jogado aí. Ó, mexeu a cabeça, viu? Viu o Luiz, mexeu a cabeça. Vou dar um remedinho pra ele. Remedinho da parte da manhã pra ele. Fui no trem. Chegou mais no trem, graças a Deus. Já mandei vim mais. Falar o tanto de no trem agora, ó. É, bicho. Já tá pronto, vó? Pronto não tá, não, amor. Tô coando. Ah, tá. Toma essa, Caio. Tá pronto quando eu estiver lá no prato pra comer. Quando estiver pronto no prato, você come. Agora não tá pronto, não. Toma que é de graça. Ó. Quer ajuda aí? Gente, a coisa aqui tá quente, né? Quem me ajuda não atrapalha, né, vó? O Caio, a coisa aqui tá quente. Isso, segura. Não é pra derrubar, assim, pra segurar. Não pode perder nada. É, porque a água tava, tava muito pouco. Aí, como é que fica aí? Ah, mas não precisa também raspar tudo, assim, também. É, pode raspar tudo. Tá bom, legal. Mas também não vou perder, não. E perder o quê? Aqui nem perde nada, não, ó. Nossa senhora, gente. Alô, né, filho? Não, 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 não. Pera aí, vou passar um pouquinho de água, que tem um pouco de, esse, mais doce aqui. Ó, gente, como é que é o trem. E aqui, ó, molindo a vovó, filho. Tradição caseira, dona Elza. Traz aqui, Caio. O quê? Ai, que calor. O molho? Já vai pôr? Já tem. Se não for, vai ficar prato. Se não for, vai ficar prato. Olha isso. Ai, meu Deus. Nossa, que delícia, gente. E ele fica mostrando tudo pra turma. A turma gosta quando é a dona Elza na cozinha. Fica com vontade, turma. Que eu vou comer, turma. Não é assim? Uhum. Já tá me dando até sol. Nossa, que delícia. Gente do céu. Coisa que dá pra, hein? Nossa, que delícia. Que roperdouro. Ô, vó, põe tudo esse molho aí, vó. Calma. Fica regulando o molho, não, vó. Não, o Zé vai ficar dançando na... Vai descendo uma sopa. Ah, vó, vó. Quero ver o molho, hein? Olha só, gente. Dá uma manhada. Ah, mas tem que pôr muito mais molho. Tá muito amarelo. Tem que ficar vermelho de molho. É muito branco. É, tá muito branco. Tem que ficar aquele vermelhão de molho da vó. E uma carne moída gostosa. Pega o queijo, pega o queijo, pega o queijo. Pega o queijo, por favor. Pega um pouquinho, por favor. Ei, para, 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 para pra mexer. Vai, mexe. Mexe bastante. Vai, Caio. É bom você chamar o vô, viu? Por quê? Ele gosta de macarrãozinho quentinho. Agora deixa um pouco por cima, amor. Então vai. Então vai, joga molho e mexe, hein? Ai. Ai, gente, que delícia. Nossa senhora. Não perde. Ele perde um. Mexe bem para baixo lá, vó. Abaixo está cheio de molho. Não está? Tem que pôr lá para baixo lá. Sempre lá para baixo fica perdido. Olha lá o de baixo do branco lá. Estou enchendo o saco da vó, ela vai me bater. Vai, vó, joga molho agora. Ai, Caio, também não pode pôr muito. Ah, fica regulando molho, não. O macarrão tem que ser no ponto certo. Você fica dançando no olho. Não me agrada. Não dá certo. Ai, está muito molho. Não vou comer não, filho. Tá bom. Ó, pega com pano isso daqui. Põe lá no tanque. Tem um balde lá, mas... Põe lá no balde, põe lá. Enche de água. Tá bom. Vezinho. Oi, vó. O que foi? Vem. Eu vou falar ver com o rosto, ele quer o remédio agora. É, então vai logo. Já vou ver isso. Então ele vem comer. Tá, então vai. Vamos ver isso aí.